Tipo, tenho pó, mas no fundo tenho fuba Vim para vos tratar a saúde, tipo, estou em Cuba Tipo, são EBBA, you know what a mímia Tipo, a palma da minha mão, a tua plateia é minha Tiro os óculos e vê se eu estou na esquina Vamos esclarecer a curiosidade de um dos nossos seguidores Ele quer saber por que é o nome Papangolo Na altura eu tinha 13 anos, quando fui o primeiro negócio Era assim um bocadinho, gordinho Eu por acaso não via televisão, mas tinha um colega de formação Chamado Félix, que lidou com esse nome até hoje Quando começou a jogar basquetebol? Aos meus 13 anos, 14, 13 anos Por que o basquetebol, o basquetebol? Porque era muito gordinho e onde eu vivia tinha uma tabela atrás Era miúdo, não podia jogar na altura Fui vendo, fui vendo Fui vendo, quem gosta, não dá mitade O ano passado, ocorreram alguns rumores Correram com o outro, o Braulio Moraes está mandando um abraço Fala pra ti, uma boa cooperação, estou contigo, sabes, não te largo A partir do momento em que somos profissionais, estamos sujeitos a tudo Mas eu deixei bem claro que a minha opção seria o primeiro de agosto O futuro a Deus pertence Quantos títulos tem a nível nacional? Tenho 4 títulos de campeão nacional Tenho 3, na altura foi com o professor Luís Magalhães Mas eu não joguei, era miúdo, mas pronto De contas, tenho 3 títulos de campeão africano Alguma vez eu fui MVP nas camadas de Jorninho? Não O primeiro de agosto acabou por fazer um bom experimento Lançando o Gilto, o Edson, o Yannick e tu nesse caso Mas o Yannick foi o primeiro a sair Como é que foi, como é que vocês receberam a saída do Yannick? Sentiram uma destruturação? Começaram a proviver juntos? Certo, isso, a saída do Yannick foi devido a um campeão Fui eu, campeão, é basquetebol, sem fronteiras Eu, o Edson Noriema e o Yannick Moreira E o Yannick foi uma situação muito caricata Porque era um jogador alto já E fraturou o pulso lá na competição E não jogou E estava cheio de olheiros lá, claro Mas não, mas não, mas não É bom pra nós, né Amigo Já tinha que estar na NBA Sinto-me orgulhoso por ele O Mário Mandinho quer saber se sente injustiçado por não ter sido convocado na Sessão Nacional Eu acho que não, não me sinto Não me sinto Eu acho que jogar no 1º de Agosto Tenho 26 anos, sou jovem, mas já sinto a pressão Gostaria de estar, de fazer parte desse grupo, claro que é o melhor da África Mas não estou É um momento também para relaxar, treinar e aproveitar um bocadinho mais a minha família Mas não me sinto injustiçado Não me sinto nenhum Ok Possui algum tipo africano? Possui quatro Quatro? De clubes De clubes? A nível 26 anos? Não Não Como foi a experiência do time no Mundial das Camadas sub-20? Em 2016 Em 2016 Em 2016 Em 2016 Em 2016 Em 2019 Em 2019 Em 2019 Em 2019 Foi um campeonato do mundo Eu acho, na minha opinião, é o segundo de um espelho do Básquetbol Atrás dos Jogos Olímpicos E fomos miúdos Eu acho que foi a melhor seleção que eu já pude participar em toda a minha vida Os Braulio, Yanic, Edson, Gildo O que mais? O Olavo, jogando asa Tínhamos o Miguel Chiala do Inter Tínhamos um grupo muito... Quanto era jovem, não teve pressão de nada Eu acho que... Ainda sonha com a NBA? Sonho? Sonho Sonho Tenho trabalhado pra tal Porque sabemos que a NBA não basta talento Há bons agentes Para que possa influenciar a entrada Aham Como é que tem sido... Eu progresso tem um agente que... Sem palavras Tem alguém que... Está sempre a bater essa porta, não é? Eu estava... Eu vou... Eu vou agora para os Estados Unidos Vou fazer um... Um journey camp, né? Já agora não vou a seleção E um agente que conseguiu essa vaga Eu acho que... Sonhar sempre, sempre, sempre A prisione entrou com... 38 anos na NBA Tenho 20 séries, então... Sempre, sempre sonhar Um lugar Um momento agora... Rio de Janeiro Porquê? Minha família Minha família Você é da minha família Uma pessoa especial Minha mãe Dona Eu pude nas duas festas Uma inspiração Minha filha Quando começou a jogar baixa esquerda no seu ídolo? Carmelho Ante Porquê? Porquê? Que eu era assim... Com uma equipe Com um gordinho E também... Com um poder, com um poder Stronger Então... Um... 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 Temos muitas memórias, mas a que não apaga até hoje foi um africano, um caio no Egito. Podíamos ter ganho o jogo, mas falhamos os dois lanchos livres. Acho que a memória que não apaga até hoje. Um título que todos os títulos são importantes, mas provavelmente existe um que marca mais que os outros em relação aos outros. Esta medalha que está aqui, foi o último título que a Revasca é nosso. A Bíblia de clubes, o que está a faltar, mas temos que buscar o Egito também para os campeões da trinta. O nosso campeonato tem desenvolvido muito. E acho que há comentaristas que afirmam que o basquetbol está tornando-se descarterizado. Corre-se muito há poucos lançamentos exteriores. É de acordo com essa afirmação? Eu sou plenamente. Eu acho que isso tem a ver com a formação. Antigamente jogador com 1,90m, costa aqui em Angola. Mas agora eu acho que já há um outro nível. Jogador com 1,90m, até com 2m de altura. Já tem que revelar, já tem que lançar. Eu acho que estamos a caminho da mudança. 5 jogadores há um ano que eu muito respeito. No ativo ou? Descanse. Vou pedir 10. 5 no ativo e 5 que estão no retirement. No ativo eu respeito muito o Gil do Santos. Para além de ser um grande jogador, é uma pessoa fora de ser. Na posição 1. Na posição 2, no ativo. Carlos Moraes. Respeito muito. Na posição 0-3. O que eu acho que merece o meu respeito. Na posição 0-4. Muto Fonseca. Respeito muito. E na posição 0-5. Yannick Moreira. Respeito muito. Agora, jogaram. A base. Eu no selenário. Vigoro Tom. Já acho que ninguém queria isso. Na posição 0-2. Carlos Almeida. Também foi uma pessoa que eu devo retirar o chapéu da minha carreira. A minha forma de ser. A minha maneira de ser em campo. Sempre puxou por mim. Na posição 0-3. Eu também. E... Edemar Victoriano Badura. Na posição 0-4. Joaquim Gomes Kikos. E 0-5. Jans-Lex da Conceição. Ok. Quando foi campeão nacional. Afirmou que. O seu treinador. O Casar. Mudou a sua forma de jogar. Como influenciou foi um novo vilano, o Vanell, a lançar da linha dos trechos, a penetração constantemente e a ganhar vários resultados. Quando o treinador casa chegou no Pernambuco, eu não tinha muito espaço na equipe. Depois foi na liga dos campeões que eu tenho agora, eu fiquei doente e tinha que fazer os treinos extras. Ele solucionava sempre alguns jogadores para fazer treinos individuais com ele. Ele começou a ver de maneira diferente. Ele disse, mas como é que tu, assim, tu não jogas na equipa do primeiro de agosto, nos cinco inicial já há muito tempo? Eu perguntei, coach, assim como? Tu és o único que eu vejo aqui no campeonato angolano, que não tem dois metros, mas ganha 10, 11, é só perder. Podes lançar os três pontos. Podes defender qualquer pessoa que seja fora, como dentro. Então eu vou tornar um jogador livre aqui no meu comando, um jogador livre. E um jogador que serás a chave para o sucesso da equipa. Quando uma pessoa automaticamente fala assim contigo, porque tu nunca queres deixar mal essa pessoa que possa ser misericórdia. Então, deu o máximo. Eu fiz tudo, 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 tudo. Eu acho que aquilo é mais uma conversa de confiança. Então eu nunca pude deixar passar essa. Eu tava a bomba e tu tavas no sono. Hoje eu sou um nigga mais quente que o forno. Enquanto eu te ve vivo isso terá dono. Vira essa tua cara e olha bem pro trono. Olha eu, olha eu. Olha eu, olha eu. Olha eu, olha eu.